Galera, estamos aqui em Urucuia, Minas Gerais. Hoje que estamos aqui com frente à prefeitura, fazendo a limpeza aqui no pátio central aqui. Para estar fazendo aqui o desfile de 7 de setembro amanhã. Os meninos da limpeza estão aqui organizando a limpeza. Estou acompanhando eles aqui, fazendo um ótimo trabalho. Pastelando aqui o canteirão aqui. A gente vai estar levando essa limpeza, não tem mais na frente aí. Alguma turma já está vindo de lá, da Vila Olímpia, já fazendo as potes das árvores. E esse trator aqui está acompanhando aqui para estar fazendo a limpeza. Os meninos estão aí fazendo a faxina aí. E daqui a pouco a gente vai estar aguando aí. Os meninos, vocês estão de parabéns, viu os meninos? Com a limpeza aí, viu? Está na luta aí. É isso que temos que fazer, galera. Não está limpando essa piscina aqui que está seca. A gente está tirando essas pedras aí também. Está amenizando. E as meninas vão estar fazendo a limpeza aí. Pagoando aí a frente da prefeitura para estar fazendo um desfile bem maravilhoso aqui de 7 de setembro. Então, fica um abraço para todos aí. Quem gostou dá joinha. Falou então. Tchau.